O Presidente da República encontrou-se com os compatriotas do Val de São Joaquim, na Califórnia, naquele que foi a primeira visita do chefe de Estado à região. Durante o encontro, na Gastine Pentecostes Society Hall, associação portuguesa criada em 1913, atuou o grupo folclórico Bela Aurora de Nossa Senhora da Assunção. Neste dia, Marcelo Rebelo de Sousa destacou a vasta comunidade portuguesa presente na Califórnia e o interesse em a língua portuguesa ser mais falada. Mais de um milhão e meio de portugueses e descendentes de portugueses e que tínhamos eleitos no Congresso, eleitos nas Assembleias dos Estados, eleitos como meias e que o número estava a aumentar. E disse mais, que nós estávamos muito interessados em que o português fosse mais falado nos Estados Unidos. Temos de ensinar mais ainda ao português. Já se está a fazer um esforço enorme. São milhares e milhares a falar em português mais novos. O português é a quinta língua mais falada do mundo. A segunda do hemisfério sul. É importante afirmar o peso do português como língua. E a educação em português. O presidente da República demonstrou também o orgulho na comunidade portuguesa que conta com muitos açorianos e luso-descendentes nesta área da Califórnia. Eu orgulho-me, como presidente da República de todos os portugueses, de ter como cidadãos portugueses, cidadãos como vós. Aqui, trabalhadores, honestos, criadores, corajosos, determinados, solidários, gratos, sempre ligados às raízes do nosso país comum. O discurso terminou com um brinde para aqueles que contribuem todos os dias para o futuro dos Estados Unidos da América e Portugal. A brindar pelo nosso país bebendo leite aqui produzido. Viva os Estados Unidos da América. Viva Portugal. Viva os portugueses que contribuem aqui todos os dias para o futuro destas duas grandes pátrias. Áudio e imagem. Ricardo Coutinho, da Presidência da República. O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, em visita na Califórnia. Música 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 Música